Fala galera, beleza? Temporada de pesca voltando e hoje estou aqui com a parceria de mergulho aqui do nosso colega Fábio E aí Fábio, preparado para o mergulho de hoje? Com certeza, vamos nessa aí, dar uma caída aí se Deus quiser, depois a gente vai mostrar aí a nossa pescaria aí Valeu galera, vou acompanhando! Tchau 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 E aí família, finalizando mais um vídeo por aqui